Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um joguinho maneirão de celular Hoje com Alien Evolution, que é um joguinho de evolução de aliens Que mano, eu começo como um alien pequenininho e bem feinho Vou evoluindo, vou ficando gigantesco e mano, viro um super alien gigantesco e maneirão Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Se você quer jogar esse joguinho maneirão, o link está na descrição Bora dar um play e bora jogar pela primeira vez Alien Evolution Beleza, é níveis... Tá, eu começo como esse alien aqui, depois eu vou ganhando níveis maneirões até chegar no nível mecânico Quero começar desde o início, foi lá Olha lá, level 1, come level 1 Ih, rapaz, já morri mano, o que que é isso? Ó, level 1 começa no level 1 e eu só posso devorar aliens level 1 Calma aí cara, vai devorando os level 1, cuidado com o level 2, com o level 3, level 4 Vamos lá Vou evoluir, só level 2, agora eu posso comer o 1 e o 2 Mano, eu gosto demais desses joguinhos maneirões, só que eles tem fama de ter muita propaganda Eu deixei offline, vamos ver se vai aparecer propaganda ou não Beleza, pega level 2, daqui a pouco eu chego no level 3 O level 3 é maneirão já hein, só que tá demorando demais pra evoluir cara Ó, evoluir, boa demais Mano, agora eu estou a level 3 e fica aparecendo só level maior que eu, mas que que é isso? Pega level 3, cuidado, olha o tamanho desse gigantesco XP, peguei XP Que que é isso, morri? Não, besta, 48 pontuação Beleza, mano, tô de volta, que que é isso cara? Tô lascado hein, joguinho tá difícil demais Vamos, vamos indo rapidão, eu não posso relar nos aliens maior que eu Boa, boa Parece fácil, mas o joguinho é complicado, velho Ó, já cheguei no level 3, eu vou ler mais rápido ainda Agora pra chegar no level 4 é complicado, mano Morri de novo, velho, que que é isso? Mano, vamos ver qual alien eu vou começar Tomara que eu comece com um alien level 5 Level 5 é bom, beleza, já tive uma baita de uma evolução Comecei no level 5 Vamos lá, vamos aproveitar Cara, eu quero chegar no level máximo pra liberar as novas atualizações Ou será que é o level máximo? Será que é esse o level 11? Eu acho que é 12 ou 13, cara Caraca, velho, é um tanto de bicho, velho Tem como evoluir não, cara Toda vez que eu relo no maior já morro rapidinho Ó, level 6, boa demais Level 6, tô evoluindo super rápido E eu precisava dos combos, hein Precisava dos combos pra evoluir mais rápido ainda Cuidado, pega aqui Não, mano, revive, revive Mano, voltei Tive que liberar as propagandas pra poder voltar depois que eu morro, cara Que eu morro toda hora Ó, vou morrer de novo Ah lá, velho, morri de novo, revive Mano, voltei aí no level 6 Tá difícil pra caramba chegar no level 7 Toda hora eu morro Toda hora eu morro Level 7, boa demais Tô ficando maneirão Eu preciso chegar no level máximo Que eu acho que é level 13 Pra liberar as novas atualizações Ó, pego um monte de level 7 Boa demais Vou evoluir um monte Boa, tô ficando bom no jogo Tô ficando bom Tô quase indo pro level 8 Eu acho que eu vou morrer Pega XP Boa demais Peguei XP Agora eu vou ler mais rápido Pega aqui, pega aqui, pega aqui Tô com XP dobro Mano, eu morro toda hora, cara Que joguinho difícil Como que eu vou chegar no level 13 assim? Sorte que eu consegui colocar pra assistir propaganda novamente E consegui se manter no level que eu tô Se não, ia ser impossível, cara Ah lá Olha o level máximo esse cara aqui 14, mano Ih, agora eu vou morrer Ih, já era Revive Tem muito zumbi, velho Muito, mas muitos, muito zumbi Olha isso, mano Olha o tempo de zumbi Olha isso Como que eu vou ganhar um jogo desse, mano Mano, esse é o jogo mais difícil do mundo, velho Vou ir de novo Não Tem hora que aparece um monte daqueles gigantes level 14 ali E não tem como desviar, mano Ó, vou passar pro level 9 Passei pro level 9 Boa demais Novo recorde no jogo Mano, sorte que eu tô conseguindo reviver assistindo propagandas Ó, tem como você desativar a propaganda Daí você não assiste as propagandas Só que daí, mano Se você morrer Você não consegue voltar no level que você tava Você tem que começar tudo de novo Então assistir propaganda nesse jogo vai te ajudar Ih, rapaz Ah lá Revive Cara, será que até alguém consegue ganhar esse jogo sem morrer de uma vez? Que pra mim é impossível, velho Eu não consigo pôr pro level 10 Tem muito monstro, cara Agora eu vou upar Upei Level 10 Boa demais Nossa Level 15 Tem outro, mano Eu achei que o Basto era level 14 Tem o cara level 15 Agora eu tenho mais vida Nem sabia disso, cara Eu tenho mais vidas Morri Cara, agora eu tenho level 15, mano Não tinha level 15 Ó, o level 14 é massa, hein Mas o 15 é gigantesco Eu acho que agora o 15 é o máximo Vamos lá Tô conseguindo sobreviver Peguei alguma coisa Ó, level 11 Level 11 Que isso? Bomba Peguei uma bomba Usa a bomba Como que usa a bomba? Usei a bomba Upei Level 12 Boa demais, cara Level 12 Que isso? Peguei outra coisa Caraca, level 15 Chega a level máximo Level máximo é durante 13 segundos Pra ir upando, velho É a melhor coisa do mundo Vamos lá Ó, só ir girando Vai pegando tudo 7 segundos Tô com o dobro de XP Tô aproveitando muito E peguei outra coisa, mano Toda hora que pega alguma coisa Aparece uma propaganda Mas agora eu tô animado Ih, rapaz Lascou Calma Ó, voltei no level 13 Acabou o negócio lá Mas upei muito, cara Upei 2, 3 levels, velho Tô quase upando pro level 14 Que é o penúltimo level Ó, mais XP Acho que vou ter que pegar Peguei Dobrei o XP Vou upar Upei, level 14 Penúltimo level Agora vamos com tudo, mano Só não consigo eliminar O level 15 Pego quase todo mundo Ó, o level 15 Cuidado Ai Perdi vida, velho Sorte que eu tenho Três vidas agora Nem sabia que dava Nossa Mas agora se ficar aparecendo Toda hora o level 15 Eu tô lascado Ó, calma Usa a bomba Usa a bomba Boa Quase upei Morri, não Vai, vai, vai Tô quase upando Vamos Que eu tô quase upando, velho Toda hora aparece Os caras gigantescos Mas eu tô quase upando Upei Boa demais Ah, tem um level ainda depois? Nem sabia, mano Level o quê? Mas eu acho que o 15 é o máximo Não vai ter 16, né? Caraca, velho Tô muito bom Só ficando meio Eu sou tão gigante Que eu elimino todo mundo Mano Caraca, demora Pra chegar no level máximo, hein? Mas eu preciso chegar no level máximo Pra conseguir Liberar As próximas evoluções Não quero pegar as bombinhas Daí Senão eu tenho que assistir propaganda, cara Eu não quero assistir propaganda, não Eu pego o XP O XP não precisou assistir Bom que o XP dobra tudo, né? Aqui não quero Aqui já tô no level máximo Agora eu vi o bot Vou pegar todo mundo Porque eu tô no level máximo Caraca Velho Ele me li todo mundo Venho, caras O bot é bom demais Tô chegando no level máximo Peguei mais XP O XP não dá propaganda Gostei demais disso 3, 2, 1 Consegui 8.021 pontos Consegui passar pro próximo nível Vamos só jogar uma vez Quero começar no level 1 Só pra gente ver como que é Diferente, né? As criaturas agora são do mar, cara Que legal As criaturas são do mar, cara Mano Esse jogo aqui é um joguinho muito maneirão Só que ele tem muita propaganda Eles fazem um negócio Que você precisa assistir a propaganda Porque se você não assiste as propagandas Você não consegue evoluir É muito mais Muito mais difícil evoluir Então se você gostou deste vídeo maneirão Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Mano Deixa eu só passar pro level 3 Se eu conseguir também, né? Muito mais Muito obrigado por assistirem Olha isso Aquele abraço Valeu E tchau